Oi gente, meu nome é Lívia e bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente, feliz ano novo pra todo mundo, esse vai ser meu primeiro vídeo de 2022. E o que é que eu vou mostrar hoje pra vocês? Vou mostrar uma das minhas últimas comprinhas de 2021. Ai meu Deus, botei tudo errado aqui, mas aqui está a minha última comprinha. Gente, me perdoem o barulho, tá? Desculpa o barulho. Então passei um tempinho aí sem postar vídeo, então, gente, pra me ajudar aí já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí com alguém que está com interesse em comprar esse celular ou pra conhecer o meu canal também. Lembrando que o meu canal não é sobre celulares ou coisas do tipo, é mais da minha rotina do dia a dia. Isso aqui é uma das minhas comprinhas que eu fiz, né? Pra melhorar o canal, por isso que eu estou trazendo aqui pra vocês. Esse é o Moto Edge 20. Então, desse celular da Motorola tem o Edge 20 Lite, que é o mais simples, entre aspas. Tem o Moto Edge 20, o Moto Edge 20, que no caso é esse que eu estou usando. E tem o Moto Edge 20 Pro, que é o topzera, que esse daí eu não pude comprar. Inclusive, gente, eu estou gravando agora com a frontal dele, tá? A frontal é de 32 megapixels. Eu estou gravando nesse exato momento com ela. O meu antigo celular, eu vendi ele. Por isso que eu estou usando o meu celular, o Edge 20, né? Pra gravar. Então, vai ficar algumas coisas faltando aí no vídeo, porque, infelizmente, não vai dar pra mim mostrar muita coisa. Aqui está o celular, gente. Olha a caixa dele, como ela é linda. A caixa não tem muita importância, né? Mas ele é lindo, olha só. É de 20. Aí, aqui tem algumas coisas falando do aparelho e tal. Aí, aqui, 5G, Red Fork, aquela função que funciona na televisão e tal. E agora, vamos abrir ele, né? Olha como ele vem. Detalhe, gente, eu já abri ele, tá? Porque eu já estou usando ele. E ele vem assim. Aí, ó. Ele já vem com a capinha. Vou tirar ele aqui pra vocês verem. Ele é lindo. Ele com a capinha, ele fica assim. Já, já eu vou mostrar ele sem a capinha, tá? Ele com a capinha, ele fica assim. Aí, vem com esse plástico. Eu já estou usando ele, tá, gente? Por isso que vai ficar assim. Mas, ó. E agora, eu vou mostrar as coisas que tem dentro da caixa, né? Isso aqui. Que vem manual. Vem a chavinha de tirar o chip, ó. Aqui. Aí, vem o fone de ouvido, gente. Detalhe, que o fone... A Motorola, assim, pra mim, ela ainda é uma das melhores coisas de celulagem. Porque ela manda fone de ouvido. E aqui, ele não tem entrada P2. A entrada P2 é esse tipo de entrada, ó. Aí, eles mandaram um adaptadorzinho, tipo C. Pra você plugar aqui e poder usar o seu fone. Aí, vem aquelas borrachinhas, ó, do fone. Tem esse carregador aqui, que ele é de 30 watts. Ó, aqui também tem especificando. E a entrada dele é tipo C, gente. Não é USB... É o... Como é? USB normal. É tipo C. Aí, vem o cabo do carregador. Que as duas entradas também são desse estilo. Ó. É um cabo pequeno. E vamos deixar essas coisas aqui de lado. E eu vou mostrar pra vocês o celular. Que é esse aqui. Vou bloquear ele aqui. Pra mostrar pra vocês ele sem capa, gente. Porque ele é a coisa mais linda. Olha isso. Olha que celular lindo. A lateral dele, olha. Gente, ele é muito fino. Muito fino. Aqui as entradinhas dele, ó. Tá vendo que ele não tem P2, ó. Nem embaixo, nem em cima. E por isso que tem aquele coisinha lá. Aí, aqui tem o fone. A entrada do carregador. A entrada do chip. É aqui embaixo. Achei muito bonito. E aqui em cima só tem um fonezinho. Aí tem as câmeras, gente. Agora ficou melhor pra mostrar pra vocês. Eu acho três câmeras. Será que vai dar pra ver, ó. 108 megapixels. Olha que celular bonito, gente. Ele é bem fininho, ó. Muito bonito mesmo. A impressão digital dele é maravilhosa. Eu não vou nem apertar no botão. Eu só vou encostar e ele vai desbloquear. Muito bom mesmo. Ele é bem fluido. Eu tô usando ele já, sabe? Aí por isso que ele tá assim. Mas não vem assim, não. Isso aqui é porque eu já tô usando ele. Mas a tela dele é linda, gente. Olha isso. E pra mim, uma das melhores digitais é a da Motorola. Porque, ó só isso. Ele também clica. Aí aqui, ó. Vem o botão Power. Aumenta e baixa o volume. E o do Google Assistente. A única coisa assim, gente. É porque as câmeras dele são muito saltadas. Olha só. Aí, mas a capinha, ela protege. Ela também tem essa saltação aqui, olha. Pra proteger. Mas olha como elas são saltadas. E ele fica assim com a capinha. Até com a capinha. Ele não fica grosso. Ele fica finíssimo. O meu antigo celular era o Moto G8 Plus. Tem vídeo aqui no canal também dele, tá? Se vocês quiserem dar uma conferida. Pra mim, foi um dos meus melhores celulares. Faz algum tempo que eu só tô usando Motorola. E eu não me arrependo. Porque eu amo os celulares da Motorola. O meu primeiro celular da Motorola foi o Moto G5 S Plus. Foi isso. E ele, pra mim, foi um dos melhores celulares que eu já tinha até o momento. E depois eu comprei o Moto G8 Plus. Que também tem vídeo aqui no canal. E eu vou logo dizendo uma coisinha pra vocês. Que aconteceu comigo. Porque esse celular tem a opção RedFore. Que é... O celular, ele se conecta na televisão. E ele vira tipo... A TV vira tipo um computador. Tipo, o celular é como se fosse CPU. E a TV fica como se fosse computador. Você consegue também conectar ele no computador. E o seu computador fica com tudo do seu celular. E tudo mais. É uma opção bem interessante. Bem legal. Porém, a minha televisão não funcionou, tá? A minha Smart TV é da TCL. Ela é de 43 polegadas. Tem vídeo aqui no canal também mostrando a minha TV. E aí eu vou mostrar... Eu tô falando isso pra vocês. Caso você tenha uma TCL também. Se a sua TCL funcionou, por favor, deixa aqui nos comentários. E caso não funcionou, também deixa aqui nos comentários. Porque isso aconteceu comigo. Não funcionou. A opção RedFore. Só funcionou a transmitir normal. Essa opção aí funcionou. Agora no computador deu certo. O sininho no notebook. Se vocês quiserem vídeo, eu também posso vir aqui mostrar pra vocês, tá? E o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. De coração mesmo. Já compartilha esse vídeo pra me ajudar, gente. É muito importante pra mim. Se inscreve aqui no canal. E eu quero desejar pra vocês um ano repleto de bênçãos, tá? Que 2022 seja muito melhor do que 2021. Que foi um ano, assim, bem difícil. Que seja totalmente diferente pra todos nós. Cheio de conquistas. Aprendizados também. Que é muito importante. E eu espero que vocês tenham um ano muito abençoado. Também desejo um ano muito abençoado pra mim. Pra toda a minha família. Pra todo mundo. E que nossos sonhos e desejos sejam todos realizados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Já se inscreve aqui no canal. Deixe o seu like. E tchau. Tchau.